Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua Palavra, que eu entenda e faça a Tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós vamos juntos hoje ler o versículo 10 e 11, do capítulo número 3 da Carta aos Gálatas, que vai dizer assim, E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito, isso aqui é um texto lá de Deuteronômio 27 e 26, Maldito todo aquele que não se atém a todas as prescrições que estão no livro da lei para serem praticadas, e que pela lei ninguém se justifica diante de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. Isso é a citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Meu amado irmão, minha amada irmã, deixa eu lhe explicar um pouquinho sobre essa história. Quem vive diante da lei e está debaixo de uma maldição? Para você poder entender, você precisa compreender a visão do judeu. O judeu tinha 613 mandamentos, segundo alguns rabinos. Por quê? Eles pegavam os 10 mandamentos, eles pegavam outros mandamentos e diziam que também eram mandamentos da lei. Eram 613, eram muitas regras. E uma dessas regras, que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, dizia exatamente o seguinte, que se você não cumprisse uma delas, você estaria sob maldição, você estaria completamente equivocado. Veja que era esse o grande problema que apareceria diante da realidade do povo. Por isso, Paulo vai dizer, e os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição. Por quê? Era inviável para uma pessoa, humanamente falando, cumprir 613 regras, estatutos, obrigações. Então, para para meditar que para aquele povo era um fardo insuportável. A religião parecia um fardo, não era um caminho de alegria. Por isso que agora você vai entender porque Jesus vai dizer no Evangelho, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque era uma crítica também à realidade dos judeus. E para você ter noção de como era tão grave, alguns chegavam a afirmar que antes de Deus existia, a lei já existia. E que no céu, Deus estudava a Torá, que eram os cinco primeiros livros da Bíblia. Bem complicado, né? E depois, vem essa belíssima frase de que o justo, aquele que é santo, ele vive pela fé. E eu fiquei meditando, quando eu li esse texto, que muitas vezes nós temos enxergado a religião como um jugo insuportável. Nós começamos a achar que a igreja é um conjunto de pode e não pode. Nós começamos a achar, então, que parece que a fé é uma corrente, que Deus nos prende, que Deus é um Deus carrasco. Mas eu quero te contar um grande segredo, que você já sabe muito bem disso e precisa lembrar. Deus, Ele é um Deus de amor. Na verdade, antes da encarnação de Jesus Cristo, realmente era até inviável pensar em ser santo, porque sozinho a gente não consegue. Mas hoje nós temos a graça do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, nós somos capazes de ser santos. Sozinhos nós não conseguimos. Mas com Ele, o fardo se torna leve. O jugo se torna leve. Eu convido você, então, a junto comigo hoje, pedirmos o auxílio do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos ensine a viver uma religião que não parecemos que somos pessoas acorrentadas, que o nosso semblante é um semblante triste, mas que não. Nós somos felizes por sermos católicos. Nós somos felizes por sermos cristãos. A nossa religião não é um fardo. Seguir Jesus Cristo não é um fardo. Mas se for um fardo, é um fardo leve. Se for um jugo, é um jugo suave. Peçamos ao Espírito Santo essa graça de compreendermos isso. Seguir Jesus pode ser difícil. Mas é o motivo da nossa felicidade. Feche os seus olhos e rezemos. Espírito Santo de Deus, Quantas vezes para mim, seguir o Cristo foi tão complicado? Tu queres a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Tu queres o santificador e aquele que dá vida. Dá vida a mim. Dá alegria ao meu seguimento, ao meu discipulado. Que fique nítido a minha alegria em ser de Deus. Não é um fardo. Não é algo ruim. Não. De modo. É bom demais ser de Deus. Devolve ao meu coração essa compreensão. Essa alegria em seguir o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. E lembre-se, É bom demais ser cristão. É bom demais seguir o Cristo. Até o próximo vídeo. E aí k